Mantendo esse beat, suíte, high, exala Rotejando o D, transforma em D Rolê de oldie, meus beats já tão na bala 10k na semana, gasta tudo lá em Paris Mantendo esse beat, suíte, high, exala Rotejando o D, transforma em D Rolê de oldie, meus beats já tão na bala 10k na semana, gasta tudo lá em Paris Quando acordo de manhã, me sinto rich Transformando barras em barras de diamante Tem gente novo, já congelei, tô besta Cês cala tão alto, cê não entende, não, não, beck Nessas linhas eu faço 3, meus slime E o cash, só be real life, igual uma G Tô bem longe desses haters, baby Come baby, home my baby Durante, sente essa wave que o pai trouxe pra ti O que nos importa é as notas, blocos e blocos de nota Sempre nem aí pra nada, somente pro que importa Derretei essas novas barras, troquei todas placa e placas Dinheiro guardo no cofre, segurança na quadrada Tropeça nova tão longe, confirmo só isso, minha firma no auge Eu só pensando o quanto de lucro girei só essa noite Estilo derrama enquanto eu vejo o baile em maldade Todos os olhares pra mim nunca me assustaram Meu bilha intimida, eu sei, me conhecem de longe Tudo isso aqui foi apenas do que eu pôr Transformei em ouro, me mantém mais sóbrio Babo de milhão, blunt nesse pódio Gun que traga e sobe bem, homem de negócios Visão de chefe nas ruas, visionário em foco Mantendo esse beat, suíte, high, exala Gotejão no dream, transforma em G Rolê de oldie, meus pitch já tão na bala 10k na semana, gasta tudo lá em Paris Mantendo esse beat, suíte, high, exala Gotejão no dream, transforma em G Rolê de oldie, meus pitch já tão na bala 10k na semana, gasta tudo lá em Paris